É malandro, mané, mané, pode ser que é E aqui no Tutube, gente, o que tem de malandro, malandragem, não é pouco? Não é pouco, gente? Todo dia tem resenha sobre as malandras do Tutube, né? Agora que tá aparecendo aqui, gente, sabe o que é que é agora? É aquelas mulheres de roupinha bem curtinha, mostrando a peixereca, né? E pra dar audiência, gente, isso, pra dar audiência E olha, gente, que não é uma e nem duas, são várias mulheres, gente, que tão aderindo a isso, né? Mas não espere, gente, que minha peixereca eu não vou mostrar pra ninguém, não, tá bom? É errado, Mica, gente, cada um faz do seu corpo o que bem entende Tá entendendo? Mas eu acho que o YouTube, a plataforma do YouTube Não é o lugar mais correto de você fazer isso E depois, muitas delas, a pessoa... Lembrando, gente, que eu não tô falando só de uma, tô falando de várias E muitas delas ficam com raiva, ficam chateadas porque a pessoa fala, porque a pessoa comenta, né? Sobre isso Eu já fiz vídeo de uma aqui falando Aí teve gente que entrou aqui Ah, eu vou falar pra ela e eu tô morrendo de medo, gente Ah, me poupe, mas nos poupe e se poupe A pessoa falta é mostrar, mostra tudo, gente, né? Como teve um aí Que derrubou o celular porque quis E, gente, simplesmente apareceu tudo Só faltou aparecer o útero da mulher, tá? Apareceu assim, sabe como é tudo? E já é uma mulher mais... Uma mulher velha, gente De se dar o seu respeito, não E o pior de tudo Sabe o que que acontece, gente? Que ela... É... Tem o homem que vive com ela, né? E simplesmente ele não diz nada Não diz nada E os filhos dela que editam os vídeos Vocês estão entendendo, gente? A resenha? Como as coisas hoje estão invertidas Aqui onde eu moro, gente É o chamado corno manso, não é? Porque, querendo ou não, gente Tem esse tipo de pessoas Que gostam, né? Os homens, né? Na verdade Que o público-alvo é os homens Que querem verem Querem fazer o que vocês estão pensando Que eles fazem, né? Pra isso E infelizmente E infelizmente Tem muitas pessoas Aderindo a isso Eu não vou aderir, não, gente Vocês vão E eu não Gente, é tão complicado Porque eu tenho que ficar assim Cheia de dedos, sabe? Em relação a isso Eu já falei pra vocês Que eu tenho muito respeito por vocês E principalmente E principalmente Pode ter alguma criança Vendo isso aqui E eu não gosto de ser invasiva Por isso que eu maneiro Nas palavras e nas coisas Que eu trago em relação aqui Muitas vezes eu posso Entrar até muito fundo, né? No assunto Porque eu sou muito intensa Mas eu tenho maior respeito Maior jeito Não gosto de falar palavrão Não gosto de fazer Certos tipos de atitudes Que Infelizmente As crianças Às vezes Pegam pra si E eu não quero ter culpa nisso, não Gente Eu me livre e guarde Pois é isso, gente Nosso vídeo de hoje Foi sobre isso As mulheres hoje Estão mostrando a pexereca No YouTube Estão arrumando cama Gente Tem uma, gente Que eu vi ontem Que eu fiquei Foi passada A mulher foi arrumar a cama, gente Com a pexereca de fora E dava pra ver Que ela tava sem calcinha, sabe? Tava pra ver, assim Um short curto, gente Bem curtinho Mostrando a bunda A poupa da bunda E dava pra ver O negócio da mulher, assim Porque a perna do short Era meio Meio frouxa, sabe? Tipo com baby doll Bem É O que a gente chama, gente? Bem fininho Ih, gente Sei não, viu, gente É muita coisa Pra minha cabeça Pois é isso, gente Se vocês gostarem do vídeo Deixa eu ver se eu gravar Se vocês gostarem do vídeo Dá um joinha Se inscreva no nosso canal Que eu vou agradecer Imensamente Tchau